Minha fecha me lanca, minha fecha vai o Rio Minha fecha mata bem, minha prosperous Here she is Jim Minha fecha mata bem, minha properties Here she is in work O serre está caindo, deixa o pão que está matando O serre está caindo, deixa o pão que está mandando Vou botar pra meu primeiro, meu que porta dele Vou botar pra meu primeiro e já weakness Já ceguei a minha lanca, vou pegar o meu Os povos indígenas do Brasil estão lançando a campanha sobre o marco temporal que está sendo pautado aqui no STF. O que é essa tese do marco temporal? É uma tese jurídica segundo a qual os povos indígenas só teriam direito às terras que eles estivessem ocupando no dia 5 de outubro de 1988, que é a data da promulgação da Constituição Federal. A nossa história aqui no Brasil não começa de 1988. A nossa história, a nossa resistência é mais de 500 anos. Abre-se uma porta para ter todo tipo de invasão dentro das terras indígenas. E nós, enquanto movimento indígena, entendemos que essa tese é extremamente prejudicial aos povos indígenas, ela é inconstitucional e vem de encontro com os direitos que a Constituição reconheceu. E dentro do Estado brasileiro nosso tem muitas terras que ainda não é demarcada que nem a minha mesmo. Eu não tenho terra demarcada, estou lutando, tenho 55 anos lutando para ter a demarcação da minha terra. E até agora, nada. A preocupação nossa devido às crianças, idosos, que estão voltando, querendo ter, resgatar a cultura deles novamente, do que se perderam antes. Essa tese, ela é inconstitucional por quê? Porque a Constituição, quando reconheceu os direitos originários dos povos indígenas, em nenhum momento a Constituição, ela trabalhou com aspectos temporais. Ao contrário do que alguns juristas defendem, de que a Constituição só reconheceu as terras que os índios estivessem ocupando nesta data, a Constituição não trabalhou com data certa. A Constituição veio reconhecendo, otorgando direitos originários. Neste momento está acontecendo aqui, na frente do STF, essa campanha de não marco temporal, mas demarcação já.